Além de formação profissional, os cursos técnicos oferecidos pelo governo federal também ajudam a abrir um negócio. Para isso, 15 cursos têm carga horária adicional para ensinar a administrar o próprio negócio. O trabalho como mecânico começou há dois anos, mas a oficina própria foi aberta dois meses atrás depois de um curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Eu aprendi a mais que antes eu trabalhava só com linha leve, fui me aperfeiçoar na linha diesel e aprendi muitas coisas também sobre motor de caminhão e trouxe bastante benfeitoria aqui para a minha oficina. E foi pensando em profissionais como o mecânico Renato, que tem a possibilidade de se tornar micro ou pequenos empreendedores, que 15 cursos do Pronatec tiveram a carga horária ampliada. Nesses programas foram incluídas disciplinas que ajudam o aluno a entender melhor o mercado de trabalho e a planejar uma carreira como profissional autônomo. Tive sim, aulas de administração, que não adianta só saber a parte mecânica e não saber administrar também, né? Com certeza é muito importante. As aulas são dadas por professores treinados pelo SEBRAE. E depois do curso, se o aluno abrir ou formalizar um negócio e se tornar um microempreendedor individual, ele pode participar de graça de outros programas do SEBRAE. Ele vai poder ter acesso ao chamado negócio a negócio, onde um agente do SEBRAE irá até o empreendimento dele, caso ele já tenha esse empreendimento, vai fazer um diagnóstico desse empreendimento e depois vai apresentar para ele uma proposta de plano de negócio e de investimento para esse empreendimento dele. Posterior a isso, ele pode ainda acessar as orientações do SEBRAE. Os cursos que tiveram a carga horária aumentada ganharam em média de 20 a 50 horas de aula. Para saber a lista completa dos cursos, basta acessar o site do Pronatec.